O custo para criar o projeto? Praticamente zero. Só precisou da ajuda da Receita Federal que doou as antenas recolhidas em ações policiais e técnicos da Prefeitura. É a maior cidade do estado e a Prefeitura está passando por um processo de virtualização dos seus serviços. Nada mais tecnológico de a gente também dar o acesso a essas pessoas. Então a comunidade também tem que ter acesso aos serviços. E hoje qualquer serviço você é obrigado a ter acesso à internet. Por exemplo, até para você procurar emprego hoje você precisa ter um acesso à internet. O retorno está sendo positivo, sendo que um projeto pouco comum em Santa Catarina serve de exemplo para outras cidades. Mas o melhor de tudo isso é a facilidade que o usuário tem em se conectar. Toda população que tem acesso, que tem um equipamento pode se conectar. Não existe restrição. Qual que é a única situação? Na primeira conexão ele preenche um cadastro e automaticamente sempre que ele preencher esse cadastro ele só loga com o seu ID normalmente, todas as outras vezes. Este é um dos pontos onde foi instalada Join Livre, ao lado do mercado público, onde passam diariamente mais de mil pessoas. Há menos de um mês, quem precisa se conectar basta apenas fazer o cadastramento e aproveitar o serviço gratuito. Não há quem não aproveite por aqui. O administrador do mercado público conta que o número de pessoas vem aumentando por conta do novo mecanismo digital. Está usando, tanto na praça como aqui dentro, nos bares ou na peixaria, em outros lugares, está usando a internet livre. São 15 megas, é uma boa velocidade. Então está usando para fazer os seus negócios aqui dentro do mercado também. Os comerciantes também aprovaram o novo sistema de conexão gratuita. A partir desse princípio aí vai facilitar a vida de várias pessoas.